Tudo bem? Eu vou logo dizendo para você que está aí. Hoje é o dia 15 de dezembro de 2022. Hoje é o meu aniversário. Hoje eu estou fazendo 65 anos de idade e por coincidência 44 anos dessa profissão tão linda que está aqui. Esse vídeo que eu só estou apresentando porque depois eu não vou falar mais nada, eu vou mostrar mais ou menos a minha vida e como é que foi a minha escalada na vida mercante, desde o tempo de escola até chegar aqui. Eu me orgulho muito de ser um oficial da Marinha Mercante do Brasil. Eu amo a minha profissão. Então eu digo, meu Deus, muito obrigado por estar vivo hoje, aos 65 anos de idade. Eu me congratulo e agradeço a Deus por eu ter literalmente caído dentro de uma profissão dessa. E acompanha para você ver aí como é que eu era até chegar agora aqui. Então vamos ao vídeo lá. Se vai ver como era o Robertinho, como ficou o Robertão? Tudo de bom. Se você gostou, te inscreve, dá um like, tá antecipadamente, João Feliz Natal, Feliz Andor, vamos entrar 2023 com o pé direito. e eu torço muito por vocês. E pode contar comigo. Pode contar comigo que enquanto eu estiver vivo aqui, você vai ver, vai assistir esses nossos vídeos. Vamos lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti